CYS oitocentos e três FM Dom Bosco noventa e seis vírgula um emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Em cinco segundos, horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Começa agora um novo tempo. O Ceará três vezes mais forte. Camilo Senador um três um. Aqui no nosso estado a maior parte da população é de mulheres. São mulheres que estudam, trabalham, muitas são chefes de família. São mulheres que contribuem para o Ceará melhor. Infelizmente, alguma dessas mulheres sofre com a triste e silenciosa realidade da violência. Mas hoje no Ceará, através da Casa da Mulher Cearense, está mudando essa história. Direto de Sobral, fala Camilo. Estou aqui em Sobral, na Casa da Mulher Cearense, que conta com acolhimento, atendimento psicológico, policial e judiciário para toda a região norte. Somos o único estado do Nordeste e um dos poucos do país com a política de proteção às mulheres tão ampla e completa. E de Sobral para Juazeiro, fala Camilo. Uma segunda unidade da Casa da Mulher Cearense funciona em Juazeiro e atenda vinte nove municípios do Cariri. Temos mais quatro sendo construídas em Xadá, Iguatu, Crateus e Itauá, para dar assistência nas regiões do Sertão Central, Centro-Sul, Inhamuns e Sertões de Crateus. No Senado, vou trabalhar sempre para garantir políticas públicas que protejam e criam oportunidades de uma vida digna, segura e de respeito às mulheres. É o Mano treze governador. Vou concluir e colocar para funcionar a Casa da Mulher Cearense em Xadá, Iguatu, Crateus e Itauá e implantar nas regiões do Vale do Jaguaribe, Serra da Ibiapaba e no Vale do Curu. Vamos seguir trabalhando para o Ceará se tornar uma referência nacional no respeito e proteção às mulheres. Lula, Camilo e é o Mano, esse é o time, esse é o voto. Um três um. Coligação Ceará cada vez mais forte, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PD, PCdoB, PP, MDB, PRTB, Federação, Pessoal, Rede Solidariedade. Começa agora o programa da senadora da gente, Érica Amorim cinco cinco cinco. Eu sou Érica Amorim, você já me conhece como a mulher mais votada para deputada estadual em dois mil e dezoito. Sou cristã, batalhadora e apresento a você o meu lado mãe. Tenho três filhos e sei o quanto a maternidade transformou a minha vida. Cuidar é algo que sempre me motivou. Na Assembleia, destinei recursos para programas de esporte nas comunidades e hospitais pediátricos. Agora quero ser senadora para defender políticas de apoio à família e aos pequenos cearenses. Cem por cento das crianças com acesso à educação infantil e de tempo integral. Prioridade para programas voltados à infância e adolescência no orçamento público. Ações de prevenção ao uso de drogas e a violência. Afinal, cuidar da infância e adolescência é cuidar do presente e do futuro de todos. Chegou a hora de juntos fazermos o que nunca foi feito pelo Ceará. Mais saúde, educação, desenvolvimento. Com seu apoio, nasce um Ceará novo para todos. A candidata ao Senado, Camila sete zero zero foi até o Passaré, bairro de Fortaleza, conversar com pessoas e encontrou uma história emocionante contada pela dona Valdila. Eu tenho uma neta que ela tem angondoplasia, ou seja, humanismo. E daí começou a propaganda política e a Nicole vai assistindo a Camila falando a história do filho, a luta dela. Eu falei para minha neta que isso era coisa de política para ganhar votos. E a minha neta olhou para ela quando ela falou sobre o bullying, sobre a não aceitação das pessoas deficientes sobre essa luta e a minha neta chorou. Eu sinto verdade nessa mulher quando ela falou o ar, foi o ar de amor. E eu espero que eu realmente consiga representar não só você, não só o Caio, mas que a gente represente o nosso Estado com mais igualdade, com menos preconceito, que não é só a história da Camila que entrou na política. Eu represento muitas pessoas que precisam de representatividade na política cearense. Ela não vai olhar só para o filho dela, ela vai abraçar a causa de quem precisa. Eu quero dizer, Camila, que por isso você ganhou meu voto. A Camila é contra o aborto e a favor da vida. Eu tinha um colo dúltero curto, foi me perguntado se eu não queria fazer um aborto, porque ou meu filho iria morrer ou meu filho nasceria com alguma deficiência. E imediatamente eu disse que não, que o Caio viria em qualquer condição, que caso o Caio não sobrevivesse continuaria sendo meu filho. Por isso que eu sou sempre a favor da vida. Esse debate do aborto, ele é discutido no Senado. A última vez que ela foi pra discussão, somente por um voto, o aborto não foi legalizado. Daí a importância da gente escolher um representante que vá ser contra o aborto. Camila sete zero zero, a senadora do Capitão Wagner. Camila, com A no final, esse detalhe faz toda a diferença. Coligação União pelo Ceará, União Brasil, Avante, PTB, Republicanos, PL, PROS, Podemos. Pelo cuidado social, Eli Vasconcelos, deputado estadual setenta quatro nove sete, estou com o Capitão. Sou o pastor Rubens Pontes, deputado estadual setenta setecento, conto com o seu voto, tô com o Capitão. Avante. Oi meu povo do Ceará, meu nome é Magnolia Rocha, sou filha de São Gonçalo, filha de um agricultor e de uma professora, sou assistente social com muito orgulho. O que eu quero fazer como deputada estadual é cuidar muito bem de você, assim como tenho feito pelo meu povo a vida toda. Eu quero um Ceará de oportunidades, respeito e mais dignidade para todos. Meu número é quarenta e quatro cinco meia sete. Estou com o Capitão Wagner, governador quarenta e quatro. Chega de tampar os olhos para a violência contra as mulheres. Eu sou Anderson Felício, estou com você mulher nesta luta. Também estou ao lado dos empreendedores para gerar mais oportunidades. Vote Anderson Felício quatro quatro cinco quatro três. Dia dois de outubro Anderson Felício quatro quatro cinco quatro três. Vamos juntos mudar essa realidade. Capitão Wagner, governador quarenta e quatro. Eu sou o Marcelo da Granja. Irei trabalhar para gerar mais emprego, oportunidade e renda. Apoio a agricultura, a saúde de qualidade para todos. Aprendi que a política deve ser usada para servir ao povo e não aos poderosos. A mudança começa agora. Marcelo da Granja quatro quatro sete oito nove. Para representar o Centro-Sul e o Vale do Salgado. Estou com o Capitão Wagner, governador quarenta e quatro. União Brasil. PSD. Esse ano nós vamos ter a oportunidade de escolher o futuro do nosso Brasil e do nosso Ceará. E é por isso que eu estou aqui, me colocando à disposição do povo cearense. Meu nome é Keiva Dias, meu número é cinco cinco oito oito oito, estou com o Roberto Claudio. Sou Michele Pacheco, deputada estadual PSD cinco cinco seiscentos. Itapipoquense, mãe e esposa. Lutarei pelos direitos das mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Estou com o Roberto Claudio. Sou Sávio Pontes, candidato a deputado estadual com o número cinquenta e cinco cento e onze. Temos muito potencial para crescer através do trabalho e da geração de renda. Vamos trabalhar por isso com coragem e energia. Sávio Pontes, cinquenta e cinco cento e onze, com Roberto Claudio. Vote nos candidatos e candidatas a deputada estadual da Federação Pessoal Rede. Sou Zuleide Queiroz, professora da URCA, mãe do Movimento de Mulheres Negras e candidata a deputada estadual cinquenta quatro quatro quatro. Eleja Lula presidente e a primeira mulher negra pra Assembleia Legislativa. Olá, sou missionário Evanilson Barbosa, candidata a deputada estadual com o número dezenove zero zero zero, renovação, fé e ação, tô com o capitão. Vista comigo e Damião Tenório Federal, a camisa da saúde mental, Marcos André Lopes, dezenove sete sete sete, tô com o capitão. Polita Show, dezenove dois dois dois, escolhe essa minha história através do Instagram e Facebook. Tô com o capitão. Podemos. Para buscar recursos para a saúde e devolver o sorriso do povo cearense, para deputado estadual, vote doutor Isaac Rabelo, trinta mil. Muitas famílias estão enfrentando o problema das drogas. Na Assembleia darei voz a esse assunto. Sou pra chedes vinte e dois três vinte e dois. Bolsonaro presidente, tô com o capitão. Na defesa da família, no modelo de Jesus, vida, infância e liberdade, vote de deputada estadual doutora Silvana vinte e dois sete 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 Bolsonaro vinte e dois, tô com o capitão. Ela aqui. E ele lá. Continuarei combatendo as desigualdades sociais, garantindo o Estado cada vez mais inclusivo. Sou Marta Gonçalves, deputada estadual, vinte e dois cinco cinco cinco, para o bem do Ceará. PL. Vote já em start de noventa ou todo sede. É melhor já estar acostumado, tô com o capitão. Um novo olhar pelo Ceará, Ed Silva, deputado estadual, noventa ou setenta, tô com o capitão. PROS. Em defesa das igrejas, dos valores e dos princípios bíblicos, da família cristã, das crianças, dos jovens da periferia, são as bandeiras que irei trabalhar no dia dois de outubro. Vote cantor Abidinego Rodrigues, deputado estadual dez três meia nove. Esse é diferente para fazer a diferença. Para cuidar e melhorar a vida do nosso povo e da nossa gente, vote doutor Leitão vinte e três 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 três. Em defesa do SUS e dos trabalhadores da saúde. Para deputado estadual, vote Martinha vinte e três um nove dois do coletivo A Saúde Resiste. O cearense é um povo criativo e trabalhador, mas que você precisa de oportunidade para empreender na Assembleia Luto, para que você consiga ter seu próprio negócio, sua própria renda. Vote para deputado estadual Gordin Araújo, quarenta e cinco cento e onze. Não vou medir esforço para lhe representar na Assembleia, gerando emprego. Entretanto, não vou vender ilusão, nem tornar meus eleitores em refém. Vote Vilma Batista, quatro, cinco, sete cento. PDT. Meu nome é Lia Gomes, sou candidata a deputada estadual. Vou lutar por projetos sociais para as mulheres, juventude e aqueles que mais precisam. Meu dever é o seu direito. Vote Lia Gomes, um, dois, três, quatro, cinco, para deputado estadual. Estou com Roberto Cláudio e Ciro. Olá, sou Guilherme Landim. Como deputado estadual, luto por mais recursos para saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego. Conto com seu apoio para fazer ainda mais pelo Ceará. Vote doze cento e quatorze com Roberto e Ciro. PSB. Reduzir a pobreza, gerar emprego para jovens e adultos, cuidar da saúde e da educação do nosso povo, cuidar das águas, fonte de vida do Ceará, são as principais metas do meu mandato. Beto Aquino, quarenta e cento e quarenta. Deputado estadual, conto com seu voto. Obrigado. Com Roberto Cláudio. Meu nome é Paulo Protasso, contorso-corrido do SAMU, candidato a deputado estadual. quarenta oito 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 com o Roberto Cláudio. Inclusão e cidadania com Ricardo Jorge, vote quarenta um dois três, estou com Roberto Cláudio. Sou Mery Moraes, quarenta duzentos e doze, candidato a deputado estadual. Estou com Elza Negritude e Roberto Cláudio. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do MDB. Aprovamos um projeto de lei de minha autoria, a implantação de caixa vinte e quatro horas, nos municípios de Jussuó, Capuiarese, Paramotis, São Luís do Curu e Urubetama. A próxima será a sua cidade para deputado estadual, é de lado frase que se viu. Sou Clébio Pavone, sou de Quixeramubim, sertão central do Ceará. Peço o seu voto para que a Quixeramubim possa ter um deputado estadual, filho da terra. Vote Clébio Pavone, quinze, um dois dois. Fala eu, mano. Vote nos candidatos que apoia o projeto que cuida das pessoas e vai fazer o Ceará avançar. MDB. Vote nos candidatos e candidatas do Progressistas. Onze, onze, progressista. Fala eu, mano. Vote nos candidatos que apoia o projeto que cuida das pessoas e vai fazer o Ceará avançar. Sou Rosandrade, candidata a deputada estadual com o número onze, seis, seis, sete e seis. Gostaria de uma oportunidade para levar o meu trabalho a todo o povo cearense. Vote Rosandrade, onze, seis, sete e sessenta e seis. Sou Fátima Costa, estou candidata com o número onze, cinco, cinco, cinco. Peço o seu voto para lutar por mudanças sociais e políticas. No dia dois de outubro, vote onze, cinco, cinco, cinco. Fátima Costa para deputada estadual. Progressista. Vote nos candidatos e candidatas da Federação Fé Brasil. PT, PC do B, PV. Fala eu, mano. Vote nos candidatos que apoia o projeto que cuida das pessoas e vai fazer o Ceará avançar. Olá, sou a Cris do Sena, luto pela inclusão social, pela presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas e por água no sertão. Peço o seu voto para trabalhar ainda mais pelo Ceará. Vote a Cris do Sena, treze, treze, dois. Tô com Camila, Elmano e Lula. Olá, companheirada, sou Liliane, socióloga, professora, advogada, especialista em gestão pública. Atuei na gestão da prefeita Luiziane e do governador Camilo. Para brilhar a estrela da esperança no Ceará, Liliane, deputada estadual, treze, cem. Na Assembleia, junto com o Elmano, ajudei o governador Camilo a provar projetos importantes para o Ceará. Quero continuar ajudando a fazer o Ceará melhor. Por isso, peço seu voto. Niso, deputado estadual, treze, sete, sete, sete. Como líder de Camilo e Isolda na Assembleia Legislativa, temos conseguido grandes conquistas para os cearenses. Para continuar o trabalho com o Elmano, Camilo e Lula, vote Julinho, treze, sete, oito, nove, para deputado estadual. Sugestam Augusto, candidato a deputado estadual. Eu vou trabalhar saúde, de urgência e emergência, com atendimento mais humanizado e com mais celeridade. Para isso, conto com seu apoio. Vote Gerson Augusto, quatro três, um quatro três. Saudações, família cristã, sou o Bispo Abel Galvão, candidato a deputado estadual, quatorze, zero, quatorze. Há trinta anos, luto em defesa da família, dos princípios cristãos e do social. Para renovação, vote Bispo Abel Galvão, quatorze, zero, quatorze. Tô com o capitão. PTB. Vai começar agora, o programa do Elmano. O homem é muito separado. Elmano tá subindo, Elmano tá chegando, eu vou votar no treze, esse é o melhor plano. Pensa daqui a pouco, nós tudo comemorando. Elmano só sobe nas pesquisas, uma vitória. O Ceará feliz, com Lula, Camilho, Elmano. Ei, mano, esse aí é o Elmano. O cara se formou advogado pra defender o povo. E defendeu, viu? Foi secretário de educação, deputado, deputado de novo, em oito anos e não faltou nem um dia, ó. Isso aí é respeito com quem deu voto de confiança. O homem foi autor de sessenta e dois projetos. É uma ruma, né não? E nesse tempo todo ele tava ali, do lado do Camilo. Atuou na lei que implantou o Recino Integral e o Vale Gás. Chamou a bronca pra ele e foi relator da CPI do Motim. Pense, é o Mano, tu sabe do moído. E como disse com o pai de Lula, você vai ser governador pra cuidar do povo do Ceará. Eu quero Lula, Camilho e Elmano, o Ceará, três vezes mais forte. Trabalho é, acima de tudo, dignidade. Esse é o nosso grande desafio e é prioridade pro Lula como presidente, pro Camilo no Senado e pra mim no governo. Já fizemos antes e sabemos como fazer agora. E o Mano ajudou a construir. Criamos novas oportunidades pra movimentar uma nova economia com os hubs portuário, aéreo e tecnológico. Fizemos três mil e oitocentas obras que geraram trezentos e quarenta e cinco mil empregos diretos. E apesar de tantas crises, graças à ação do governo estadual, o Ceará cresceu mais que o Brasil nos últimos oito anos. Só aí a gente tá trabalhando de carteira assinada hoje, né? Uma época dessa. Agora vamos avançar com mais obras de infraestrutura, projetos inovadores, investimento, qualificação e a geração de mais empregos e oportunidades. É o Mano é crescimento, oportunidade, emprego, renda, trabalho, inovação. Propostas do É Humano no emprego. Criar novas oportunidades em quatro áreas estratégicas. Energias renováveis, tecnologia da informação e comunicação, agropecuária e turismo. duplicar a quantidade de beneficiados no Ceará Crede para a abertura de pequenos negócios e criar uma linha de crédito especial para as mulheres e juventude. Qualificar cem mil jovens na capital e no interior para que eles possam conquistar as vagas e os melhores salários na nova economia digital. O Ceará Feliz com Lula, Camilo e o Mano. Camilo é o cara, o Eumano também é o cara e o Lula, a Maria é o homem dos pobres, é o treze. Eumano treze, governador. Eu tenho mais de vinte anos de história com Lula, o jeito dele de cuidar das pessoas, a diferença que ele fez na educação, na saúde, na geração de emprego, tudo isso nos une. É a união de projetos de quem já fez e sabe o que tem que fazer. Lula. Eu e o Eumano vamos cuidar do povo com muito carinho, porque cuidar das pessoas é mais do que uma escolha, é uma missão. Vote treze, vote Eumano, governador. Camilo Santana. Estamos unidos pelo mesmo projeto, melhorar a vida do povo. Por isso, para fazer o Ceará mais forte é Lula presidente. Quem vota em Camilo senador, vota em Eumano, governador. Lula, Camilo e Eumano, esse é o time, esse é o voto. Eu quero Lula, Camilo e Eumano, o Ceará três vezes mais forte, no caminho certo, é com eles que eu vou, é o Mano treze, mas o governador. Coligação será cada vez mais forte, Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, PP, MDB, PRTB, Federação, Pessoal, Rede, Solidariedade. Começa agora o podcast de Roberto Claudio, governador. É doze. Oi gente, eu sou a Mariana. E eu sou o Márcio. E hoje a gente fala de um programa social que vai iluminar a vida de muita gente. Chama! Para quase um milhão de cearenses, a conta de energia é pesada demais, Mariana. Isso faz com que as famílias precisem escolher entre pagar a conta de luz ou botar comida no prato. Já pensou? É, viu? A situação tá complicada. Ainda bem que tá chegando o dia de votar em Roberto Claudio pra governador. E ele já tá aqui. Seja bem-vindo, Roberto Claudio. Oi pessoal, um grande abraço pra todo mundo. É isso aí. Agora fala pra gente dessa proposta que eu já tô aqui animadíssima. É isso mesmo, Mari. Eu também tô super animado. Você sabe por quê? Porque nós vamos zerar a conta de luz de um milhão de cearenses. É o programa Energia do Povo. Adoro. E como vai ser isso? Mari, a gente sabe que uma das coisas que o Ceará mais tem é o sol. Demais, vem dizer um pra cada, né? Pois não é? E a gente sabe também que o sol é uma fonte de energia renovável, que não agride o meio ambiente. Então vamos investir mais para aproveitar melhor. Primeiro, vamos lançar o programa Sertão Solar, pra implantar fazendas de energia solar em todo o Ceará. Com isso, vamos gerar cento e cinquenta mil empregos e transformar nosso estado no maior produtor de energia limpa do Nordeste. Bom que já começa melhorando a vida de muita gente, né Roberto? Exatamente. Essas fazendas vão transformar energia solar em energia elétrica e depois distribuir pras casas de quem não tem condições de pagar, beneficiando um milhão de cearenses. Ou seja, vamos gerar empregos, produzir energia sustentável e ainda zerar as contas de luz de quem mais precisa. É, e assim essas pessoas vão poder gastar esse dinheiro com outra coisa, né? Adorei, tá vendo? É por isso que eu voto doze, nosso Ceará precisa de quem tem experiência e competência. Obrigado, Mari. É isso aí. Roberto Cláudio, vai cuidar do Ceará. Tá chegando a hora, meu povo, bora votar no Roberto Cláudio doce. Obrigado, pessoal, e vamos que vamos, meu Ceará. Segue a gente agora lá no Instagram, arroba Roberto Cláudio Oficial. Beijão. O meu, nosso Ceará, é mostrado o Cláudio e é já. Esse foi o Roberto Cláudio Pós. Vai começar o programa do Capitão, é quarenta e quatro na sua estação, é mais emprego, saúde e segurança, vamos sem medo, rumo à mudança. Atenção passageiros do voo quarenta e quatro com destino a Miami embarque autorizado. Em julho desse ano, Capitão Wagner desembarcou em Miami para conhecer a polícia mais eficiente do planeta, o FBI. Quando visitei o escritório do FBI em Miami, surgiu a ideia de instalarmos um grande escritório de inteligência no Ceará. Nessa visita, conhecemos equipamentos que oferecem aos nossos agentes de segurança vantagem tecnológica para combater o crime, como viseiras para visão noturna, simuladores, veículos para eventos e gerenciamento de crise. Além de conhecer a mais avançada tecnologia de combate ao crime, Capitão Wagner também conheceu pessoas experientes nas maiores operações de segurança dos últimos anos, como ex-diretor que trabalhou no FBI por vinte e três anos e esteve à frente do quarto maior escritório do órgão. Também tivemos contato com o então diretor-geral da divisão, Jorge Piro, o quinto policial mais condecorado da história do FBI, que se comprometeu a vir ao Ceará nos ajudar a vencer o crime e reduzir a violência. Um trabalho similar ao que foi realizado com sucesso em cidades como Medellín e Bogotá. Olá a todos, eu sou o Jorge Piro. Em julho deste ano, o Capitão Wagner me visitou pessoalmente no escritório do FBI em Miami. Após nossa reunião, cheguei a um acordo com o Capitão Wagner para trazer a estratégia e a inteligência que desenvolvi ao longo de minha extensa carreira no FBI para o estado do Ceará. Quarenta e quatro. Combinar a coragem e a inteligência do cearense, com a experiência e a tecnologia do maior órgão de segurança do planeta, esse é o caminho para tornar a polícia do Ceará verdadeiramente uma polícia de primeiro mundo. Quarenta e quatro. Nossa primeira medida será a criação do Ciafes, Centro de Inteligência Antifacções, no Cariri, no Sertão Central, na região norte, no Inhamuns, na região metropolitana de Fortaleza e no Vale do Jaguaribe. Esses centros vão trabalhar de forma integrada, usando as mesmas técnicas do FBI, na investigação, distribuição de policiamento e captura de membros de facções criminosas. No Ceará da Mudança, o crime não terá vida fácil. E pra vencer a violência foi lá no FBI e na polícia americana. Vem que usar a inteligência e a tecnologia garante mais segurança. Quarenta e quatro. O governo do capitão será pautado no SIM, com S de segurança, I de inovação e M de mudança. E essa inovação está presente nas soluções para a segurança. Um exemplo é o reconhecimento facial. Esse é um sistema que o FBI já usa no combate ao crime, o reconhecimento facial. Nossa rede de monitoramento, utilizando as câmeras espalhadas pelo Estado, irá identificar pessoas procuradas pela polícia e será acionada na hora para prender os suspeitos onde quer que eles estejam. Com inteligência e inovação, temos a oportunidade de vencer a violência e fazer a mudança que o Ceará precisa. Quarenta e quatro. Termina aqui o programa do capitão Wagner governador. Quarenta e quatro. Coligação União pelo Ceará, União Brasil, Avante, PTB, Republicanos, PL, PROS, Podemos. Encerra-se nesse momento a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. FM Dom Bosco faz parte da minha vida sete e vinte e cinco.